Música Me olha, deseja que eu veja, mas eu digo não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar Revolucionário, mas eu não quero mais ficar Eu admito que acho graça e ver você voltar Vem, se deixa render Vou conserir e naufragar você Satisfaço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina lá Vou provocar, vou descer, vou enxergar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina lá Agora eu vou me vingar, menina lá Vou provocar, vou descer, vou enxergar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina lá Me olha, deseja que eu veja, mas eu digo não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar Revolucionário, mas eu não quero mais ficar Eu admito que acho graça e ver você voltar Vem, se deixa render Vou conserir e naufragar você Satisfaço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina lá Eu vou provocar, vou descer, vou enxergar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina lá Agora eu vou me vingar, menina lá Eu vou provocar, vou descer, vou enxergar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina lá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh